Hoje é dia 24 de dezembro de 2014, mas este vídeo irá ao ar só dia 29 de dezembro. Portanto, este com certeza será o meu último vídeo no ano. Eu gostaria de deixar com vocês, aproveitando essa paisagem, essas garças e esses iguás, é um dos mais belos cenários de Sorocaba. Vou deixar com vocês uma mensagem de ano novo. Existem muitas mensagens de ano novo que eu gostaria de passar para vocês, mas devido à falta de tempo, eu gostaria de deixar pelo menos dois textos bíblicos para que você possa enfrentar neles nesta passagem de ano. Antes de entrar em 2015, pense bem em tudo o que Deus tem feito na sua vida, em tudo o que você deixou de fazer e coloque na luz de Deus para que, se for da vontade de Deus, que tudo se torne realidade. Se os teus planos estiverem dentro dos planos de Deus, com certeza eles se realizarão. Podem demorar, pode não acontecer no ano que vem, podem nem acontecer no outro ano, mas mais cedo ou mais tarde eles se concretizarão. E se a resposta de Deus for um não, entenda que essa resposta é certamente para levar você de alguma coisa, de alguma desgraça, de algo ruim que pode acontecer na sua vida ou na vida de outra pessoa. Então, deixe de lado todo tipo de promessa, de desejo que você sabe que não se cumprirá. E coloque na mão de Deus aquilo que, por mais difícil que seja, que Deus possa tornar realidade em sua vida. Tenha fé que, no seu devido tempo, a resposta chegará, seja ela um sim, um não, ou um espéria. Fique com esses dois textos. Primeiro, o de Marcos 8, 36, que diz assim, Por que aproveitaria, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Por mais coisas que você deseje nesse mundo, por mais bens, riquezas, fama, glória, nada disso terá sentido se Deus não estiver no meio. Aliás, Deus muitas vezes livra você dessas coisas justamente para que você mantenha a sua vida na mão dele, para que você não se aventure por atalhos que possam levar você à destruição, à ruína, a vícios, a compulsões, enfim, a coisas que possam fazer mal para você, para a sua saúde, para a sua vida, para as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Então, se Deus não lhe der riqueza, se Deus não lhe der fama, não lhe der dinheiro, não lhe der fama, é porque certamente Deus quer o melhor para você, e que você não precisará de nada disso para ser feliz. Você pode até, Deus pode até permitir que você tenha uma coisa ou outra, fora do normal, fora do convencional, mas certamente porque Ele sabe que Deus está confiando isso a você, para administrar da maneira correta, de uma maneira saudável, sem envolver-se com vícios, com drogas, com qualquer tipo de coisa que possa prejudicar você, ou prejudicar as pessoas que estão à sua volta. E, por último, fique com esse texto de Filipenses 4, 8, que diz assim, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, não somente nesse final de ano, e nem no ano que vem, mas em todos os demais anos de nossa vida, enquanto houver vida, enquanto Deus nos der vida, devemos pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, e que possa ser algo respeitável, algo que possa trazer coisas boas, e que, pelo meio das quais, Deus possa ser louvado e exaltado. Então, que essa pequena reflexão, senhor, para que você pense bem em tudo que você pretende desejar, planejar, para o ano que vem, e que, independentemente de tudo, que Deus esteja sempre no centro da sua vida, em tudo que você fizer, em tudo que você pedir, desejar, que Deus esteja sempre no centro, para que somente Ele, por ser eterno, por conhecer você desde antes de você nascer, somente Ele sabe o que é melhor para você, melhor para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus lhe dê, em 2015, abençoado, que Deus oriente você em tudo que você fizer, em tudo que você planejar, pensar, e que essas aves, que estão livres aqui, possam servir de inspiração para você, para que, assim como Deus sustenta todas essas aves, assim como Deus as alimenta, Deus provê tudo o necessário para elas, que você possa confiar em Deus, tudo o necessário, toda a sua vida, a vida da sua família, para que Deus coloque em sua vida tudo aquilo que você realmente precisa. mesmo que você permaneça pobre, mesmo que você permaneça sem estar no devido padrão, de acordo com as regras, de acordo com as convenções sociais, de acordo com o que a sociedade exige de você, saiba que Deus está sustentando você, e que Deus não permitirá que você pereça enquanto estiver nesse mundo. E mesmo se você vier a partir, Deus sustentará aqueles que você deixar, aqueles que aqui permanecerem, até a volta de seu filho e seu espírito.